Eu queria ir contigo hoje a Isaías 40. Isaías 40. Você já conhece muito bem, né? É a palavra profética que achou, eu costumo usar dessa expressão, achou João Batista. Porque se nós não pensarmos assim, nós vamos acreditar que existem predestinações. Longe de nós tal coisa, predestinação é para nós uma doutrina satânica que enfraquece o povo de Deus. Se sou predestinado, eu vou lutar contra o quê? Vou lutar a favor de quê? Eu não tenho posição nenhuma se eu sou um predestinado. Eu apenas tenho que cruzar os braços e deixar as coisas acontecerem, né? Então, eu prefiro, as pessoas dizem assim, Isaías 40 é uma palavra que estava predita sobre João Batista. Não, não, eu não acredito nisto. Eu acredito em projetos de Deus. João Batista tinha o livre arbítrio dele e se ele quisesse dizer não, como milhões de pessoas já disseram não para Deus, Por exemplo, Saúl foi Deus quem pôs Saúl no trono e depois ele disse não para Deus. Mas não foi o próprio Deus que pôs ele no trono? Ele não estava predestinado a obedecer a Deus? Não, não estava. Assim, João Batista também poderia ter dito não. Como filho de sacerdote, privilégio de ser um sacerdote, desfrutando das coisas gloriosíssimas que tinha lá nos tabernáculos, sombra e água fresca, sacerdote não tinha que estar plantando, estar debaixo de sol, estar gerando dízimo, ele vivia do dízimo da nação inteira, sacerdote tinha sua porção garantida e o próprio Deus é a herança do sacerdócio. João Batista poderia ter dito assim, como é que é? Que voz é essa que eu estou ouvindo para mim ir para o deserto? Não, isso não é de Deus não. O que eu vou comer lá? Gafanhoto? Mel silvestre? Como é que eu vou me vestir? Não, estou fora desse negócio. Tanta gente não tem dito estou fora desse negócio nos dias de hoje, quando você mostra a voz da restauração radical, impactante, a pessoa diz assim, como eu já ouvi tantos, caramba, não, é verdade mesmo. Não, mas eu não quero saber desse negócio não. Isso faz muita guerra. O que é isso? Falar de político? Não, não quero saber desse negócio não. Não é o que nós temos ouvido nos dias de hoje. E essas pessoas a quem nós levamos a voz da restauração, elas não tinham um projeto de Deus sobre elas? Não tinham um chamado de Deus para a vida delas? Tinha, mas elas disseram o quê? Não. Todo mundo não é livre. Até Jesus não pôde dizer não se ele quisesse. Ele não clamou ali, pai, passa de mim esse cálice, pai, passa de mim esse cálice, pai, passa de mim esse cálice. Ele poderia dizer assim, não, senhor, é isso aí não, já é o bastante, chega, não quero mais isso. Me leva de volta para o céu porque daqui para frente eu não vou continuar. Mas ele disse, não pai, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí o anjo veio, consolou, provavelmente disse-lhe algumas coisas que os discípulos não escutaram. Viram só ele lá sendo consolado por um anjo na distância. Quem sabe o que aquele anjo disse para ele? Ninguém sabe. Só Jesus mesmo, só Deus. Então, irmão, Isaías 40 não fala de João Batista. Ele fala de um mover que Deus traria sobre a terra. Né? Claro, quando Deus projetou o meu nascimento, lá no dia 15 de junho de 1966, Deus olhou, nessa época eu vou precisar de alguém que cresça e que se desenvolva, que tenha entendimento e quando chegar lá em 2000 e não sei o quê, eu vou precisar implantar um novo mover sobre a terra. Então eu vou escolher um, quem é aquele lá? Não, não foi isso que Deus fez. Longe de mim pensar tal coisa. Eu creio que Deus projetou milhares de pessoas e foi buscando, foi buscando, foi buscando. Um disse não, outro disse não, o outro disse não, o outro disse sim, mas depois caiu, o outro disse não, o outro disse sim, mas depois caiu, até que chegou a nós. Eu disse sim e até aqui eu não caí. Até aqui eu continuo sendo um restaurador, sem piedade de político, sem piedade do pecado, sem piedade da injustiça e da hipocrisia. Como eu tenho pregado aqui nesse público, nós somos os moralistas da terra. Lembra que alguns anos atrás, quando alguém dizia assim, alguém queria te ofender, pô, mas tu está sendo muito moralista. Hoje ninguém pode dizer isso para mim, porque eu sou um moralista, eu ando certo, eu ando em justiça, eu ando em integridade, e só as pessoas olharem para mim, já sentem o seu pecado acusado, porque eu sou mesmo um moralista, eu tenho moral para falar do que eu quiser, falo do pecado que eu quiser, porque a minha vida não tem os pecados. Um dia teve, mas foram remidos e lavados no sangue de Cristo e não voltaram. Então, meu irmão, somos os moralistas da terra mesmo, eis a realidade dos fatos. Então, a palavra não é sobre João Batista, a palavra é sobre um mover que Deus traria, e quem se enquadrou nele? João Batista. Ah, mas João Batista nasceu de uma mulher que era até estéreo, e de um homem velho, etc, etc. Tá, mas quantos existiram assim em Israel? Deus projetou João Batista em nada, tinha um montão lá de mulher estéreo, tinha um montão de sacerdote igualzinho Zacarias, nas mesmas condições, tinha um monte. Se João Batista dissesse não, Deus acharia outro. Afinal de contas, quantos têm dito não? E Deus não encontrou você? Meu irmão, você hoje e eu fazemos trabalhos que outros disseram não. Tenha certeza disso. O trabalho que eu, por exemplo, faço hoje, e que todos nós estamos unidos para fazer, Deus não começou chamando ninguém como éramos nós, não. Ele começou chamando quem estava lá no topo. Os grandes escritores, que tinham mais facilidade de entender, os grandes teólogos, os grandes ministradores dos congressos de milhares de pessoas. Aqueles que iam para uma cidade, paravam a cidade. Uma vez Benihim veio aqui em Manaus, acabou-se o movimento da cidade, ninguém dava mais um passo. Um estádio lá, lotou o estádio por dentro, lotou por fora, lotou-se, e as pessoas eram curadas lá no meio da rua. Cadeiras de roda ficavam lá no meio da rua, pessoas que nem conseguiram entrar no estádio, lá em Manaus. No meio da rua ficaram as cadeiras de roda, de paralíticos que andaram, de cegos que viram, de coxos que se levantaram, um poder tremendo. Tá, e Deus ia desprezar isso aí, ia vir chamar a gente aqui, no alto desse morrinho. Eles foram chamados primeiro, mas eles não quiseram esse enquadramento. Por quê? Porque tem gente que acha muito legal, né, apertar a mão do presidente. Vê se um presidente um dia vai querer apertar a minha mão, se a minha vida acusa a dele, se as minhas palavras ferem ele, se eu metralho a maçonaria, se eu metralho a corrupção da política, a nossa passeata de ontem, imagina, quem faria isso? A quem Deus poderia confiar esse trabalho? A quem? Então, irmão, João Batista não foi um cara predestinado, ele foi alguém que quando sentiu o mover do Espírito Santo, ele se enquadrou. E assim é toda a história da humanidade. Então, lá em Isaías 40, diz, Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endiretai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos apranados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Repara como é que começa essa passagem, Consolai, consolai a quem? Consolai a quem? O meu povo. Então, significa que Deus traria um mover para quem? Para o seu povo. Está escrito aqui, mas as pessoas estão lendo isso aqui há milhares e milhares de anos, só a igreja já está aí na terra há dois mil anos e estão lendo isso, mas ninguém entendeu que Deus traria um mover específico para o seu povo. Ou seja, o que é que tem o Espírito a ver nisso aqui? Está fora o Espírito. O que é que tem o católico a ver com isso aqui? O hinduísta, o budista, o traficante, o ateu, o mover que Deus traria seria para o seu povo. E que mover é esse? João Batista, o restaurador do Antigo Testamento. João Batista, o restaurador de Israel. Para quem era a palavra? Para o seu povo. Mas o seu povo aceitou? Aí diz a Escritura, de toda circunvizinhança, de todas as cidades, Deus trouxe gente para ouvir João Batista. E começou a levantar um mover. Tanto que quando Jesus chega, quando Jesus chega e vai falar com uma mulher samaritana no poço de Jacó, a mulher dá aula. Senhor, eu sei que o Messias virá e eu estou vendo que tu é profeta. E diz, nós temos que adorar, afinal de contas, aonde? Olha a mentalidade espiritual que a mulher tem. Ela, senhor, eu vejo que tu és profeta. A minha casa, como é que vai ser? Ela poderia, eu estou oscilando, eu estou em adultério. Jesus falou para ela, tu já teve cinco maridos, o que você tem agora não é teu, caramba, ela podia se preocupar e dizer assim, o que vai ser do meu futuro? Eu vou qualquer hora perder esse amante que eu tenho. Mas ela tem uma mentalidade espiritual nela, que ela se preocupa com o espiritual. Ela diz assim, onde devemos adorar? Os judeus dizem que é lá. O meu povo diz que é aqui. Onde é o local de adoração perfeita? Aí Jesus introduz ela mais ainda no mundo espiritual. Mulher, chegou a hora. Nem lá, nem cá. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ela deve ter entendido muito bem essa palavra, que até hoje cristãos não entendem. Mas ela deve ter entendido muito bem. Ou seja, adorar em espírito e em verdade, é adorar, é você conseguir se sintonizar, você e Deus, independentemente de qualquer canto que tu estejas. Não há barreiras, é você e Deus. É em espírito e em verdade. Bom, aí aqui diz, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de? Jerusalém. Então, a mensagem é direcionada especificamente. Isso é o que acontece com todas as mensagens. Elas são específicas a uma situação, a um contexto, a um cenário. Todas as mensagens são assim. Por isso que eu falo aos irmãos, na hora de entregar uma mensagem a alguém, ou sentir que Deus tem um plano com alguém, veja que mensagem vai entregar. Ora, né? Tem aquelas que nós já sabemos, mas tem outras que Deus revela à parte. Então diz, Braday-lhe, que já é fim do tempo da sua milícia. A sua iniquidade está perdoada, já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Aí começa, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado, enivelados todos os montes e outeiros. Veja bem, o que são os outeiros? São as partes altas, não é isso? E o vale? É a parte baixa, não é isso? Não é assim o relevo? Então, o vale, a parte baixa, ele será o quê? aterrado. O que quer dizer isso? Colocar nele, terra. Então, vai encher o vale. Se vai encher o vale, ele vai chegar ao nível 2, dos montes e dos outeiros. É isso que está dizendo. Ou seja, mas Deus não está falando de terra, terreno, montanha. Deus está falando de pessoas que, dentro de uma visão, estão sendo consideradas embaixo e outros estão sendo considerados acima. Quem está lá em cima? Lá em cima nós temos sacerdotes, nós temos escribas, nós temos reis, nós temos legisladores, nós temos, vamos traduzir um pouquinho para o tempo de hoje, presidentes, governadores, os sátrapas, os prefeitos, esses são os que estão lá em cima. Jesus está dizendo assim, eu vou aterrar, eu vou nivelar, eu vou botar todo mundo igualzinho, e igualzinho. Aí eu pergunto, como que nós podemos ser iguaizinhos? Se nós tivermos todos a mesma lei, a mesma regra, porque se a regra vem de Deus e todos nós a observamos, perante Deus todos nós somos iguais, porque a lei dele nivela tudo. a lei dele aplaina tudo. E, então, tem lei, tem regra, vai nivelando, vai colocando todo mundo igualzinho. E eu te pergunto agora, irmão, o projeto de Deus não é exaltar o ser humano, pegar ele lá de baixo, jogar ele lá para cima, não é esse o projeto de Deus com o ser humano? só que tem um detalhe, e é aí que, apesar de Deus ter dito lá no Antigo Testamento, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra. Contudo, ainda que os pensamentos de Deus sejam de paz, Deus no meio do seu próprio povo, nós temos exemplos como Datã, Corá e Abirão, em que Deus fez contra esses homens porque eles se levantaram contra Deus, Deus fez guerra com eles. E cadê os pensamentos de paz? Até Deus com os seus pensamentos de paz, às vezes se vê obrigado a fazer guerra. porque pessoas não aceitam as regras do nosso Deus. Isso, irmão, é um negócio muito impressionante. Quando os vales são elevados, muita gente fica insatisfeita porque pessoas têm posições, posições sociais, posições de reverência na sociedade e quando vê alguém que vem lá de baixo sendo nivelado e cá entre nós, às vezes passa do nivelamento, chega a ultrapassar e ficar até acima em certos conceitos, quando alguns que estão lá no alto veem outros virem de baixo e se nivelar, gera uma insatisfação fora do comum. As pessoas não gostam de se olhar e se verem perdendo as suas posições e quando isto acontece, essa perda de posição que não é uma perda de posição na verdade, é um nivelamento, não é perda de posição, é um nivelamento. Mas tem pessoas que nunca gostam de se ver igual aos outros. eles querem sempre se ver acima dos outros. Coisas mínimas fazem as pessoas se sentirem os tais. Nessa carreira militar chamada religiosa das Assembleias de Deus, é o auxiliar um, auxiliar dois, auxiliar três. Depois vem o diácono, vem o presbítero, vem não sei mais o que, aí passa-se o tempo, se o cara tem o dízimo alto, eles consagram a pastor. É só se tiver dízimo alto, se não tiver dízimo alto, não é consagrado a pastor nas Assembleias de Deus. Eu conheci aquilo lá muito bem, tem que ter dízimo alto para ser consagrado a pastor. Então, cria-se essa escadinha falsa e quando eu via lá, alguém dizia assim, e o fulano vai ser consagrado a diácono. Aí alguém dizia assim, ué, mas por que que ele vai ser consagrado a diácono? Quanto tempo ele tem na igreja? Quantas congregações ele já auxiliou? Não, ele não pode ser consagrado a diácono, não. Eu tenho tantos anos de igreja, eu já ajudei o pastor fulano na congregação tal, eu ajudei, eu fiz trabalho não sei aonde, eu dirigi ar livre, eu fiz não sei o que, eu distribuí folheto na rua, não pode não. Ora, por que que ele está preocupado com a suposta, a pseudo, prosperidade do outro? É porque ele não quer que seja ninguém nivelado a ele. Irmão, cá entre nós, essa glória, a glória do evangelho. esta é a glória do evangelho, em que ninguém é superior a ninguém. Lá está o sacerdote Moisés, lá está os que seriam sacerdotes da Tancora, Abirão, cada um na sua posição, lá está a profetisa Miriam, lá está o sacerdócio de Arão, está todo mundo na sua posição, Deus julgará cada um individualmente, Deus nunca vai julgar ninguém comparando um ao outro. Vem cá você, você andou junto com o pastor do Piraní? Sim, andei, tá, olha as obras do pastor do Piraní, por que tu não fizeste a mesma coisa? Nunca, nunca, jamais, Deus julgará ninguém comparando obras, porque a cada um é dado segundo a sua própria capacidade, e cá entre nós, nenhum de nós tem capacidade para nada, nenhum de nós tem capacidade para nada, o que nos capacita é o próprio projeto de Deus, porque se ele procurasse realmente alguém perfeito no seu mover espiritual, ele não acharia ninguém, nem eu e nem você, se a Escritura diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tá, como que eu estou enquadrado? Em que? estou enquadrado só numa coisa irmão, nas misericórdias de Deus, é só isso que eu estou enquadrado, esta é a glória do Evangelho, então irmão, sonda o teu coração, purifica o teu coração, discerna os teus próprios sentimentos e as tuas intenções, discerna isso, se existe pensamento maligno no teu coração, você tem que vencer ele, não é o pensamento, como diz a Bíblia, bem-aventurado, bem-aventurado, o que tem fome e sede de justiça, muitas vezes o pensamento de justiça pode parecer pensamento de ódio e de vingança, não, você tem que ter fome e sede de justiça, porque a Bíblia diz que você é um bem-aventurado, então, se alguém matou, às vezes você diz assim, esse cara tem que morrer, porque é a justiça, se ele matou ele tem que morrer, ou, não necessariamente morrer, mas como nós dizemos, se ele fez um, cometeu um delito, ele tem que pagar pelo delito dele, e qual é o julgamento de Deus? Se Deus mostra qual é o julgamento pela palavra ou por revelação, é aquilo que eu tenho que desejar, é a fome e sede de justiça, e eu vou até orar, Deus, o Senhor disse que o fulano é digno de ser engolido pela terra, então Deus traga esse infeliz, é ele mesmo que está dizendo, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, mas, a fome e a sede de justiça, irmão, ela é fundamentada, ela parte de um princípio de alguém que cometeu um delito e levou sobre si uma maldição, então, considerando o delito a atitude, eu exerço a minha bem-aventurança de ter fome e sede de justiça, mas se uma pessoa está lá na dela, vivendo a vida dela, sem os delitos dela, eu não posso desejar o mal dessa pessoa, porque eu não vou com a cara dele, porque ela anda rebolando, porque ela anda, como dizem os embrianos cascavelando, que você anda no salto alto, não é a fome e sede de justiça, não é um sentimento que parte do meu desejo, mas parte dos desejos e projetos de Deus, se Deus não mostra, se Deus não evidencia, eu não tenho sentimento com absolutamente nada, agora, quando Deus mostra, olha lá o que o cara fez, olha lá o que ele está fazendo, olha com aquele, olha com aquele outro, olha com aquele outro, Deus começa a me mostrar coisas, daqui a pouco começa a ferver dentro de mim, uma fome e sede de justiça, mas toda a minha fome e sede de justiça, tem que ter, é aí que eu digo para você, tomar cuidado com os seus sentimentos, tem que ter fundamento a minha fome e sede de justiça, no próprio Deus, e no mover do próprio Espírito Santo, muitas vezes lá no passado, do nada, a Bíblia diz que Deus suicitou o Espírito do rei tal, ou seja, o Espírito Santo foi lá e provocou o Espírito daquele camarada, levou coisas ao Espírito dele, para que ele pudesse se irar e ter atitudes, Deus poderia ter dito para Saúl, Saúl, eu te levantei para exterminar os amalequitas, Saúl diria assim, caramba, porquê? não, Saúl vai lá e mata os amalequitas, peraí Senhor, eu, mata quem? tudo, animais, crianças, mas Senhor, peraí, porquê que eu vou fazer isso? você não questionaria? primeiro Deus suscitou o Espírito de Saúl, Saúl, eu te levantei para esta hora, eu me lembrei de Amelec, quando Israel saiu do Egito e vinha e tal, 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 sabe Saúl? e eles fazeram, mataram os filhos de israelitas, mataram os idosos, vieram por trás, praticaram covardia e tal, está vendo Saúl? eles fizeram, 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 como é que é Senhor? eles fizeram isso? você entende? aí partiu a fome e sede de justiça que Saúl quis empreender partiu de um princípio de Deus, não partiu de um princípio dele, se fosse por ele não faria a guerra de jeito nenhum, então Deus Deus faz assim, existe uma ação do Espírito Santo e digo mais, quando o Espírito Santo começa a trazer ao nosso Espírito olha isso, olha aquilo, vem a revelação, vem o anjo e vem não sei o que e vem o sonho e tal, já era irmão, acabou, aí acabou, então aqui irmão, deixa eu limpar aqui o meu quadro, o que que acontece? o projeto é elevar para que todos fiquem iguais, outra passagem sobre o surgimento do Messias e até também sobre o Elias do Antigo Testamento que é João Batista fala não só de elevar os vales mas também de abater os outeiros ou seja quando Deus eleva alguém todo mundo aceita ser elevado né mas tem gente que não entende que vai ser elevado então também não aceita ser elevado porque os caminhos de Deus às vezes dói um bocado não são bem aquilo que a gente pensa e tem gente que está lá no topo e não aceita os projetos de Deus que projetos? o camarada já está no topo mas ele não aceita os projetos de Deus podem ser muitos então Deus acaba tendo que pegar quem está lá em cima e jogar lá para baixo aí começam o que? as guerras e aonde são essas guerras? está aqui o meu povo diz o vosso Deus consolai o meu povo olha consola eles aí essa é a profecia chegou João Batista e diz assim olha eu vim consolar vocês quem é você? eu sou enunciado do profeta Isaías então qual é a minha missão? a minha missão é consolar vocês eu sou a voz do que crama no deserto preparai o caminho do Senhor ele vem aí está perto depois de mim ele vem e ele tem na sua mão a pá tem o machado ele limpará a sua eira ele vai queimar a palha em fogo inextinguível ele vai se manifestar sabe-se lá o que mais João Batista disse ele vem para implantar o seu reino ele vem para implantar a sua glória ele vem para vos elevar ele vem para exterminar os inimigos ele vem para vos exaltar sabe-se lá o que mais João Batista disse porque não era muita gente que estava disposta a ficar debaixo daquele sol ouvindo João Batista falar então pouquíssimo se escreveu sobre João Batista mas você acha que em três anos pelo menos de ministério de João Batista João Batista pregoçou aquilo que nós vemos em Mateus capítulo 3 duas páginas em três anos em três anos ele falou só duas páginas é que não teve escritor com suficiente coragem para ficar acompanhando ele lá as margens do Rio Jordão então o que que acontece João Batista vem para elevar para colocar no alto mas tinha que todo mundo se posicionar aí João Batista vem assim ó o senhor quer nivelar todo mundo e para nivelar todo mundo Herodes tu tá em pecado tu vai ficar fora essa mulher não é você não pode possuí-la tu tá em adultério aí eis o problema do nivelamento irmão quando a régua de Deus passa na horizontal é um caso sério é um caso sério porque para haver nivelamento todos tem que todos se enquadrar em que? na lei na regra e se não há enquadramento não vai haver nivelamento então Deus vai ter que abater uns e elevar outros essa é a guerra e aonde que acontece essa guerra? no meio do próprio povo e eu sempre né nós temos frisado muito isso nos últimos anos porque tem pessoas inocentes que não crescem nunca irmão a guerra é no meio do arraial e cá entre nós ainda mais aqui isso aqui é um centro de seleção significa que tem pessoas aqui todos nós que estamos aqui estamos sendo selecionados cada dispensação que muda é uma prova nova agora imagina no meio de tantas provas se nós chegarmos até o final dela hein aí sim será o que olhos não viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou ao coração humano aí sim será irmão aí sim será desde que nós começamos o ministério aqui que Deus começou a falar que ia trazer dispensações e dispensações às vezes de seis e seis meses de oito em oito meses de um ano em ano já aconteceu tudo isso teve uma dispensação aqui uma vez que mudou com três meses nós já passamos várias várias dispensações e cada cada dispensação ou cada conjunto de dispensação que nós somos aprovados nós recebemos uma veste nova tanto que gente que Deus já mostrou reprovado dentro da igreja também mostrou o que? o anjo vindo e arrancando as vestes da pessoa e arrancava uma arrancava duas e arrancava três e quando a pessoa estava nua Deus expulsava ela da igreja o anjo botava pra fora né? o que que é isso? e a gente lamenta pessoas que conseguiram passar três estágios mas que agora estavam reprovados para o próximo irmão pode chorar pode lamentar mas quem determinou essas coisas são os céus não é a terra pode prantear a vontade pode se sentir poxa magoado chateado como ser humano você pode se sentir o que for só não tente infligir nos projetos de Deus só não tente isso pode chorar Deus vai olhar até você chorando e chora aí chora à vontade pode até te entender mas não tente dizer que Deus não está certo isso você não tente fazer não tente dizer que as coisas que estão acontecendo não deveriam ser como estão sendo não tente fazer isso porque se alguém aqui dentro que Deus dá satisfação do que vai fazer é a mim você está aí sendo provado eu estou sendo provado mas a sua prova irmão é mais dura para você do que o que é hoje acontece aqui para mim eu sou provado eu passei uma semana aí em dores e aflições com dores que eu não desejaria nem para o diabo nem para o meu pior inimigo não desejaria aquelas dores nem para o diabo até que no último dia da prova Deus me mostrou que eu estava na ponta da lança dele me deu a revelação se eu sou provado você também é provado mas as provas que você hoje vive não são para mim são para você eu estou aqui para orientar você nas suas provas agora as minhas sou eu Deus então essa é uma realidade tá então irmão os pensamentos de Deus são bons as coisas que Deus cria são boas só que existe a necessidade de um reconhecimento de um nivelamento ninguém pode estar acima desse nivelamento e ninguém pode ser bobo de não crescer e ficar abaixo desse nivelamento todos estão na linha de Deus os sacerdotes estão na linha de Deus os profetas estão na linha de Deus os que têm sonhos proféticos estão na linha de Deus os escritores da igreja estão na linha de Deus os compositores da igreja que já tem alguns e Deus vai acrescentar mais estão na linha de Deus todos nós temos que estar na linha de Deus O que é estar na linha de Deus? É cada um, no seu chamado individual, estar cumprindo o propósito para o qual foi chamado. Entende? Quem governa a igreja? É Jesus, através do sacerdócio. Jesus dentro da igreja, através do sacerdócio, coordena todos os ministérios, todos os outros ministérios. Ministério profético, ministério de composição, ministério dos sonhos, coordena tudo, orienta, né? Afinal de contas, não fomos nós que trouxemos para cá a simbologia, a interpretação de sonhos que hoje tanta gente entende, mas que há anos atrás ninguém entendia nada. Tá, tudo é um projeto de Deus, mas todos nós estamos na mesma linha. Cada um cumprindo o seu projeto, mas na mesma linha. Então, Deus trata de formas diferentes com cada um. Então, isso soa como se estivéssemos acima. Mas, na verdade, o que é, são as formas diferentes de Deus tratar. Deus tinha uma forma diferente de tratar com Moisés, tinha outra forma diferente de tratar com Corá, outra com Miriam, outra com Arão. Quando um quis falar do outro, a casa caiu, desmontou-se tudo. Então, eu queria saber, nesse intervalozinho, antes de nós concluirmos, se alguém tem alguma pergunta específica sobre o que temos comentado neste bloco. É só você acionar aí e fazer a sua pergunta. Às vezes surge uma dúvida, uma ideia. Temos ali. Esse princípio que o senhor acabou de comentar sobre os limites, a falta de entendimento das pessoas não se submeterem, se teria a ver com uma falha na própria educação da criança, que a própria Bíblia nos ensina que não devemos apartar a vara do ombro da criança. Devemos impor realmente limites. E vemos que muitas pessoas falham nesse princípio de ensinar limite para as crianças desde cedo. E esses adultos crescendo sem limites, sem querer se submeter a nada, nem a ninguém, se teria alguma coisa a ver ou não. Então, é, eu creio que tem, tem muito e tem tudo a ver. O que que acontece? É, a Bíblia diz, instrui, né? Instrui a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Irmão, se nós tivermos os nossos filhos criados nas regras certas, amanhã, ele não vai se calar com nada. Ele vai realmente ser um soldado de Jesus Cristo. Lá fora, o professor vai dizer assim para ele, não, porque todas as religiões são boas. Aí ele está lá com 15, 16 anos, ele vai dizer assim, ô professor, desculpa aí, mas o senhor está viajando, tá? Com todo carinho, mas... Por quê? E ele abre a boca e deslancha a Bíblia. Ele foi instruído no caminho em que ele deve andar. A palavra de um adolescente dentro da escola, meu irmão, pode desfazer a palavra de um monte de satanistas, professores, que estão lá realmente usados pelo diabo. Essa semana mesmo, eu ouvi de um professor homossexual, adepto de candombré, que tira parte do tempo da escola, para quê? Para falar de candombré. Para falar que é mentira, na África não existe sacrifício de crianças, e não sei o que, e não sei o que lá. Deus precisa de alguém lá dentro. Eu não posso ir. Mas eu posso instruir as crianças desse ministério, para que estejam lá no meu lugar, e o Espírito Santo vai ser com elas. A responsabilidade não é só minha. A responsabilidade é dos pais. Nós vivemos num mundo onde as trevas têm se intensificado, e aquele que não tiver a glória de Deus, a luz resplandecente, vai ser sufocado. Então, por exemplo, a minha esposa, ela obriga. Já ouviu o seu seminário hoje? Ah, não, o que... Então vai ouvir. E marca o tempo. Não adianta vir dizer, já ouvi, já ouviu? Não, não deu tempo, volta e ouve tudo de novo. Muita gente pode achar muita coisa radical. Pode achar. Mas o futuro vai mostrar quem tem a palavra e quem não tem. Com quem Deus pode contar e quem não tem. Já ensaiou sua guitarra hoje? Vai ensaiar. Já ensaiou seu saxofone? Vai ensaiar. Já ensaiou seu violino? Vai ensaiar. Vai lá, estuda a partitura. Tem computador. Não falta livro. Não falta nada, então vai lá, vai estudar. E o amanhã, como vai ser? Aquele que tem conhecimento. E tem mais. Não é que as crianças não queiram fazer. Elas querem fazer. Mas mesmo querendo fazer, elas se perdem. Se não tiver orientação. Dá um calendário na mão da criança, dá uma agenda e diz para ela, se organiza aí. Ah, tá, vai se organizar sim. É você que tem que organizar o tempo do seu filho. Esses dias, você sabe que eu tenho um filho que não mora comigo. Esses dias eu descasquei com ele. E aí, como é que está a escola? Ah, está bem. Não, como é que estão as suas notas? Ah, mais ou menos, porque eu relaxei um pouco. O quê? Relaxou? Foi meia hora de bronca, irmão. Foi meia hora de bronca que ele viu um pai diferente. Agora, e aí? Não, pai, eu estou estudando, eu estou meio jeito, eu estou recuperando meu tempo, tal. E eu cobro. Não pensa, irmão, que... Ah, está estudando. Eu mando os DVD. Assistiu o DVD? Assistiu, assistiu mesmo? Lá no final tem uma profecia. O que ela diz? Ah, pai, é... Volta, rapaz. Vá assistir. Você não está enganando a mim, não. Jesus Cristo só usa quem está pronto para ser usado. Agora, se estivesse aqui mais perto, é diferente. Mas está longe, meu irmão. Eu faço aquilo que eu orei e Deus me deu a direção para fazer. Coloquei um chip, fiz um plano lá no celular do meu filho, demos um celular para ele, colocamos um chip, eu ponho crédito e todo dia eu ligo para orientar, para isso, para aquilo. Eu sei, tem uma mãe totalmente desenquadrada, é aquela guerra. Mas a minha parte eu faço. Então, meu irmão, faça também a sua parte. Tá? E o que acontece? A instrução, a educação dos nossos filhos é o que realmente vai fazer deles amanhã a glória de Deus. Seja um pregador, seja um profeta, seja lá o que for, seja o restaurador, seja o mártir que Deus precisa. Agora, se Deus projetou para ele, tu vai ser o meu mártir, mas ele não se enquadra, ele não é, ele perdeu a vida, viveu inutilmente, ele tem que ser, é o projeto de Deus. O que Deus tem com a gente, tem com a gente, não adianta escaparmos disso. Então, meu irmão, educa ali o seu filho, chega junto. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm essa dificuldade, mas ora, vê diante de Deus pelo menos o que você pode fazer por seus filhos que estão distantes, filho de outro casamento, pelo menos você ora e vê o que você pode fazer. Manda um CD, manda um DVD, manda um estudo, manda uma apostila, faz a sua parte. Ora, ora diante de Deus e vê o que Deus orienta. e espere em Deus, continua orando, mas faça a sua parte. Então, a educação que nós damos aos nossos filhos tem tudo a ver. A minha filha Dayana tem confrontos diretos. Ela chega ao ponto de fazer redações na escola que o professor lê e escreve. Zero. Ele quer escrever zero mesmo, com aquele prazer de escrever. Zero. Não gostei da redação. Eu digo para ela, faz outra igualzinha e manda para ele dar outro zero. Entendeu? Porque, agora, a redação é ótima, só que nós temos capacidade de misturar uma visão espiritual com uma visão natural. Não tem nada errado. Está tudo certo. É dez, mas o homem possesso, ele dá zero. Não tem problema. Na hora que chegar a hora H que a gente tiver que ir lá no colégio e botar as coisas em prato limpo, a gente vai e põe. Esquenta a cabeça. E tem mais, ficar reprovado no colégio pode. O que não pode é ficar reprovado na palavra. Nisso não pode. Amém? Eu tenho um segundo grau. Eu tenho um segundo grau. E hoje, um segundo grau de colégio público. E hoje, eu sou sacerdote de Jesus Cristo. Eu tenho muito privilégio. E eu só tenho um segundo grau de colégio público. Os meus trabalhos foram tudo escravidão. Eu trabalhei no Bradesco. Eu trabalhei no Centro Educacional da Lagoa, que é até um colégio de um político. Eu trabalhei numa empresa de ônibus, que é uma coisa horrível. Imagina um lugar horrível a empresa de ônibus. Pelo menos nessa. O que eu vi ali foram coisas abomináveis, fora do comum. o que eu seria hoje? Sei lá o que eu seria. Eu seria um funcionário de alguma empresa. Só isso. Ganhando um salário. Sei lá que salário que eu ganharia. Não tem nem noção. Hoje, irmão, eu sou servo de Jesus Cristo. Realizo as obras que Ele me manda realizar. Tenho um privilégio fora do comum. Se alguém tem preocupação com o amanhã, eu não tenho essa preocupação. Nem com a enfermidade, nem com a bala perdida, nem com o acidente. E se há alguém que Jesus Cristo hoje conta para que a sua obra aconteça sobre a terra, esse alguém somos nós. Geração Jesus Cristo. Eu tenho o privilégio que eu não sei nem como avaliar isso. De Jesus Cristo se virar para mim e dizer vai fundar a minha igreja. Isso é um privilégio muito grande. E quem é esse cara aqui? Esse cara é um cara que tem segundo grau do colégio público. Sou eu. Agora, você quer saber de Bíblia? Podemos sentar juntos e conversar. O texto que você abrir, eu tenho algo para te falar. Algo certo. O texto, o livro que você abrir da Bíblia, eu posso te ensinar alguma coisa sobre ele. Esse é o homem que Jesus Cristo conta. Você pode ser esse homem. Os seus filhos podem ser esse homem. Faça a sua parte. Então, a educação de um modo geral, ela é muito importante. Você tem que investir na vida dos seus filhos, tá? Mostrar para eles o valor do sacerdócio, principalmente para que amanhã não apareça diante deles um delegado com distintivo no pescoço, um revólver na cintura e diga para ele cala a boca. Principalmente para isso. Para que amanhã não apareça diante do seu filho um juiz e diga assim cala a boca e ele se calar. Eu divulguei essa semana de novo aquele depoimento que o Afonso deu lá dentro daquela da sala da juíza. Só fiquei um pouco indignado porque eu fiquei com uma inveja fora do comum. fiquei com inveja. Eu queria ter dito tudo aquilo na cara daquela juíza. Mas Deus tem seus planos, né? Eu não posso fazer tudo, né irmão? Então divulguei aquilo e nós ainda vamos voltar a mexer naquilo. Aquele vídeo que foi gravado que gerou aquela história toda dizendo que ele estava se vangloriando aquilo vai voltar. Pode ter certeza que ele vai voltar. O depoimento gravado dentro da sala da juíza. Aquilo tudo eu vou voltar. Eu vou trazer aquilo de novo em primeira mão. Nós vamos voltar a incendiar. Agora nós já temos outras informações que hoje já chegaram para a gente. Não é coisa que eu quero fazer, mas é coisa que eu quero obedecer. E eu já falei com Jesus. Senhor, não me interessa. Pode ser o presidente, pode ser o major das forças armadas, o chefe do estado maior das forças armadas, pode ser o satanista, pode ser o maçom, não me interessa quem seja. O senhor diga o que quer que eu faça e considere feito. É isso que eu tenho dito para Jesus. E assim tem sido. Então, irmão, instrui, instrui o seu filho, não poupa a palavra. Você leva ele para passear? Leva, né? Não. Você leva ele para ir comer o xisburguer? Você leva ele para onde? Ora, se você dá o divertimento, você tem também o direito de cobrar o dever dele. E o dever dele não é ir para o colégio aprender a matemática, português, a química, a física, não é só isso o dever dele. Ou você acha que um homem sobrevive só com matemática e português? E a palavra de Deus fica onde? Então, irmão, pega pesado mesmo na instrução, tá? Temos alguma pergunta ainda? Aqui? Não? Temos uma aí? Vamos? É, no Antigo Testamento, Deus mandava matar os falsos profetas. Nos nossos dias, os falsos profetas têm matado muitas vidas com suas mentiras. Podemos matar esses falsos profetas também? Eu sei que vontade dá, irmão. Eu admito que dá vontade, mas, como a Bíblia diz, é, a ira do homem não produz a justiça divina, né? Nós temos que estar sujeitos. Se Deus disser assim, mata, opa, era tudo que eu queria ouvir, muito obrigado. não, mas nós temos que andar na revelação do Espírito Santo. Então, hoje, Deus não manda matar, hoje, quem mata é o próprio Deus. Tá, irmão? Guarde esta notícia que eu estou te dando. No Antigo Testamento, Deus dizia assim, a pedreja mata, né? No Antigo Testamento era assim, hoje não, é pior, hoje quem mata é o próprio Deus. E está escrito que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. No Antigo Testamento, a pedreja desse cara, tum, 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 três, quatro pedradas, acabou, caiu morto. Não era pedrinha, não, né, irmão? Eram umas pedras de setecentos gramas um quilo. Eram essas as pedras usadas para o apedrejamento. Apedrejou, morreu, acabou. Depois da primeira pedrada, o camarada já estava dormente com o corpo porque ele não sentia mais nada. Hoje, meu irmão, quando Deus põe, Deus hoje, ele espeta a sua lança e vai adentrando com ela devagarzinho. Por isso que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus vai, Deus pisa, mas não mata. Ele vai amassando devagarzinho. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque é isso que Deus tem mostrado aqui nesse ministério. Pessoas que extrapolaram todos os conceitos, Deus começou a mostrar coisas que eu falei assim, caramba, nunca vi Deus falar de pessoas com tanta ira. Os anjos apareciam dentro da igreja fazendo coisas com essas pessoas com uma ira indescritível. Caramba, o que será que essas pessoas fizeram? Para Deus estar tão irado assim com elas. Que coisa absurda. Eu nunca vi uma coisa dessa. Deus mostrava pessoas sendo amarradas com uma ira fora do comum, arrastadas como um animal para fora da igreja. Corda no pescoço, flecha cravada no peito. Meu Deus do céu, misericórdia. Eu cheguei aí para o meu canto e disse assim, Deus tem misericórdia, tem compaixão da minha alma, me dá graça para eu não me desviar, tem misericórdia da minha alma. Porque a ira de Deus foi tanta, irmão. Deus não manda hoje ninguém apedrejar ninguém não, irmão. Mas o que tem de sobra na aljava dele são flechas. E acredite nisso, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Guarda a tua ira, tenha apenas fome e sede de justiça. Justiça não é o que os homens fazem, justiça é o que Deus faz. Justiça é o que Deus faz. Só alguém onisciente pode fazer a justiça completa. Ninguém que seja, que não seja onisciente pode praticar a justiça completa. Quer uma prova? Quanto tempo de cadeia você daria para um homem que tirou uma vida? Perpétua? Outros dariam dez anos só. Outros dariam vinte anos. Outros dariam trinta anos. Outros diriam, não, esse cara tem que morrer na cadeia. Outros diriam, sabe o quê? Não, ele tirou uma vida, cadeira elétrica para ele. Ele matou, tem que morrer. Por que essa diversificação na nossa memória? Ou seja, qualquer coisa que nós fizermos não está dentro da justiça de Deus, porque Deus tem um padrão único. Ele age de forma uniforme. Então, Deus não tem essa variação que a nossa mente tem. Não, deixa eu analisar melhor. Não, não, perpétua não, mais uns cinquenta anos. Não, de repente eu já estou achando que cinquenta anos é muito. 30 anos já é bom para o cara refletir. Aí daqui a pouco eu penso, não, mas ele tirou uma vida. Não, 100 anos para ele. Eu vou oscilar sempre de acordo com os meus pensamentos. Deus não oscila. Então, quem pratica a justiça é Deus, não é o homem. Nós oramos por justiça quando vemos que alguma coisa tem que ser feita porque o próprio Deus já nos mostrou que existe injustiça. Então, nós começamos a orar para que a justiça seja feita. mas não a justiça de homens, a justiça de Deus. Amém? Vamos dar uma paradinha? Daqui a pouco a gente volta. a justiça. a justiça. A justiça.